Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, em breve eu vou fazer de novo aquela série Análise Crítica, só que sem ser com captura de tela, tá? Eu vou dar uma atualizada na série, pegando a louzinha e mostrando pra vocês, comparando os quatro evangelhos. Pra quem não sabe o que é Análise Crítica, a palavra crítica em português parece que você tá criticando alguém. Tem um tom até pejorativo. Mas na verdade a palavra crítica é minuciosamente. É fazer uma análise minuciosa, onde você percebe uma série de detalhes. Que nem aquele lá de João que eu falei pra vocês. Pouca gente observa que Lucas, ele faz João Batista ser preso antes do batismo de Jesus. Pra dizer que João Batista não batizou Jesus. Então se nós tivéssemos somente aquele evangelho de Lucas, ninguém ia saber que João Batista batizou Jesus. Isso é uma análise crítica, tá bom? Antes de eu mudar pra outro assunto, pessoal, eu queria só trazer umas reflexões pra vocês sobre os vídeos que eu fiz das ressurreições de Jesus. O primeiro foi da filha de Jairo. Que nem nós vimos, era só uma menina doente, que estava prestes a morrer. Que só Mateus vai lá e transforma aquilo numa ressurreição. Mateus muda o texto e diz que a menina já estava morta. Sendo que ela não estava morta. Era só uma simples cura. Jesus foi lá, curou a menina. E ela ficou normal. Aí Mateus transforma isso numa ressurreição. E Lázaro, nós vimos que não tem como Lázaro ser um personagem real. Apesar do tanto de comentários negativos que eu recebi no vídeo de crentes. Mas, na verdade, a gente viu que Lucas menciona Marta, Maria. Então, Lucas fez uma investigação minuciosa, crítica, sobre os acontecimentos. E ele não menciona esse Lázaro. Nem que Jesus amava e nem que Jesus fez o maior milagre da vida dele. Que é trazer à vida alguém que já estava quatro dias morto, já em estado de putrefração. Lucas não menciona nada. Mas Lucas menciona o Lázaro, que era uma parábola conhecida da época. Então, aquele Lázaro de João é uma construção do autor do evangelho. Aquilo não é real. Porque, senão, pelo menos um outro evangelista teria mencionado. Ah, estava lá Marta, irmã daquela que Jesus trouxe a vida dos mortos. Não sei o que. Não tem. Só tem em João. Então, a gente fica se perguntando. Será que Jesus tinha mesmo o poder para ressuscitar as pessoas? Bom, nós vimos que as duas ressurreições de Jesus não são verdadeiras. Nem a da filha do Jair, nem a de Lázaro. Agora, a gente fica pensando assim. Se Jesus tivesse realmente esse poder de ressuscitar as pessoas. Por que ele não ressuscitou outras pessoas? Como, por exemplo, o primo dele, João Batista. João Batista, segundo a Bíblia, foi quem batizou Jesus. Ele ouvia a voz do céu. Ele era o mensageiro que preparou o caminho do Messias, assim que a igreja entende. Ele era um pregador do deserto muito popular. Até Flávio José menciona João Batista. E tão popular e querido que ele era. Tinha um número bem grande de discípulos. Tanto que o Evangelho de João fala que alguns discípulos de João se tornaram discípulos de Jesus. João mostra até uma rivalidade entre eles. Os discípulos de João e de Jesus. Só que aí, quando João Batista morre, ele é decapitado por Herodes. Jesus sabe da morte dele e ele se retira. E ele não vai nem sequer no enterro de João Batista. Vocês nunca acharam isso estranho, não, pessoal? Porque se um ente querido seu falece, é de praxe, em qualquer cultura ou época, você ir no enterro de um ente querido. A não ser que você esteja muito ocupado ou more muito longe ou tenha algum problema que impeça você de ir. Agora, no caso de Jesus, não. Eles estavam na Galiléia, que é um ovo. A Galiléia é uma coisinha de nada, tanto que dá pra você ir de uma cidade a outra pé, que nem Jesus fazia. E ele estava relativamente próximo de onde João Batista foi decapitado. Por que ele não foi, ao menos, no enterro, se despedir do primo dele? Ele não era sobrinho de Isabel, que era prima de Maria? A Maria, a mãe dele, será que ela foi nesse enterro? Por que ele não foi? Porque, afinal, se eles eram primos, segundo Lucas, nasceram com seis meses de diferença um do outro, pelo menos no enterro ele teria ido. Mas sabe por que ele não foi, pessoal? Porque, como ele tinha a fama de ser um milagreiro, alguém que fazia essas coisas, se ele chegasse lá, as pessoas iam falar não se preocupem, Jesus está aqui, Jesus vai ressuscitá-lo, ressuscita João Batista, Jesus. Agora, ressuscitar alguém que teve a cabeça decepada é muito mais difícil do que uma menina que estava apenas doente de você ressuscitar, vocês não acham? Ou mesmo o Lázaro, nessa historinha que não é real, o Lázaro, pelo menos, estava inteiro. Agora, você pegar a cabeça de alguém e colocar de novo no corpo e trazer essa pessoa à vida, aí isso sim seria a obra de um Deus. Aí sim, até eu falaria, olha, pessoal, realmente Jesus é o Deus em pessoa, pessoal. Ele pegou o João Batista, que foi decapitado, colocou de novo a cabeça dele e trouxe a vida, é um Deus. Até eu, o Ronaldo, ia falar isso. Mas por que ele não faz isso, pessoal? Será que é porque ele não podia fazer? Curioso, né? Que uma foi uma cura, o outro foi só uma história construída por João. Agora, o João Batista existiu de verdade e foi decapitado de verdade. Por que Jesus não foi lá e trouxe a vida de novo? Curioso, né, pessoal? E Estevão, que foi apedrejado na frente do templo, dando o seu próprio testemunho para Jesus? Por que Jesus não fez um ato ali sobrenatural e trouxe Estevão de volta à vida? Lembrando que ali estava Paulo, que consentiu com a morte de Estevão, na época ele não era convertido ainda, estavam alguns fariseus, estavam os sumos sacerdotes. Se Jesus tivesse trazido Estevão de volta à vida, todas aquelas pessoas teriam se convertido na hora. Oh, milagre! Só um Deus pode trazer alguém à vida, trazer os mortos. Por que ele não fez isso com Estevão? Seria uma boa oportunidade dele mostrar o seu poder, vocês não acham? Até porque Estevão, segundo a Bíblia, devia ser alguém jovem, tinha a vida toda pela frente, era alguém cheio de fé, alguém que acreditava em Jesus, alguém que deu um puta testemunho para Jesus, ali no capítulo de Apos. Eu acho que é o capítulo 8 inteiro, se eu não me enganar. Por que Jesus não trouxe Estevão de volta à vida? Lembrando que quando Estevão era apedrejado, Jesus não era mais um mortal, um ser humano. Ele já estava no céu, com todo o poder e glória ao lado de Deus Pai. Tanto que o próprio Estevão fala, eu vejo Jesus à direita de Deus Todo-Poderoso, pouco antes de morrer. Então, Jesus já estava ali com todos os seus superpoderes. Por que ele não trouxe Estevão de volta à vida? E os doze apóstolos, hein, pessoal? Segundo a Bíblia, Jesus falou para os apóstolos assim, todos vocês que abandonaram casa e família para me seguirem, vocês serão restituídos tudo em dobro, incluindo casa e terra. Jesus falou exatamente isso. Vocês vão ganhar em dobro. Casa, terra, tudo o que vocês abriram mão para me seguir. É uma promessa de Jesus que está nos Evangelhos. Agora, eles não ganharam nada e tiveram mortes terríveis, segundo a tradição católica. A Bíblia não narra a morte dos apóstolos, mas a tradição católica fala que, por exemplo, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, André foi crucificado numa cruz em X, que é chamada Cruz de Santo André, Marcos, segundo a tradição, ele foi apedrejado no Egito, acho que em Alexandria, se eu não estou enganado, Paulo foi decapitado em Roma e assim por diante. Todos eles tiveram morte terrível e nenhum deles ganhou em dobro aquilo que Jesus prometeu, sendo que eles abriram mão de tudo para seguir Jesus. Abriram mão de família, de posse, da casa, de tudo para seguir Jesus. Tanto que o livro de Atos fala que Pedro, quando o mendimbo pede uma esmola para ele, ele fala, olha, eu não tenho prata nem ouro, porque ele já tinha aberto mão de tudo, então ele não tinha posses materiais. Por que Jesus não ajudou essas pessoas e deixou que elas tivessem fins horríveis? Complicado, né, pessoal? Não sei que alguns cristãos que vão ver esse vídeo vão falar assim, não, amadinho, sabe o que acontece, amadinho? É que Jesus pregava o reino do céu, Jesus mandava abrir mão das coisas materiais, não juntei tesouros na terra, mas no céu, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu, olha os lírios do campo, eles não semeiam, é Deus que alimenta eles, etc, etc. Então Jesus pregava um reino espiritual amadinho. Os apóstolos morreram e sofreram aqui na vida, mas eles foram agraciados e tiveram tudo em recompensa em dobro lá no céu. Puxa, é uma bela visão, pessoal, até gosto disso. Mas aí fica uma outra pergunta no ar, então se é o reino dos céus que é o mais importante, até que Jesus falou assim, buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vão serão acrescentadas, por que as igrejas não buscam o reino dos céus, mas só as promessas materiais? São campanhas financeiras, fogueira santa, objetos ungidos, dízimo, para Deus te dar em dobro. Ué, se eles creem tanto nesse mundo espiritual, que é melhor que esse mundo aqui terreno e carnal, por que eles fazem tanta venda de indulgências e de bens materiais? Por que eles induzem o fiel a acreditar que se o fiel colaborar com a igreja, ele está investindo e Deus vai fazer ele prosperar de alguma forma? Não é a vida espiritual que conta? Por que as igrejas estão pedindo sempre mais e mais e mais dinheiro? Dinheiro entra no reino dos céus? Então, se for pela lógica deles mesmos, dos cristãos, eles mesmos não vão para o céu, porque o objetivo deles é garantir riqueza aqui na terra. Quer seja através de um dízimo, que eles acreditam que Deus vai dar em dobro, quer seja através de um voto, quer seja através de uma fogueira santa, na compra de um objeto ungido, eles estão esperando receber em dobro, que Deus abençoe eles financeiramente. Mas, se segundo Jesus, a promessa era só espiritual, como é que fica, então? Complicado, não é, pessoal? Então, tá aí, pessoal. Em breve eu vou retomar, talvez, a série Análise Crítica, a não ser que seja um outro tema mais interessante. Eu aceito sugestões também, porque eu já analisei muito a Bíblia nesse canal, às vezes a gente fica meio sem tema. Se alguém quiser sugerir um livro da Bíblia, ou um tema, um dogma específico, fique à vontade aí que a gente vai analisando, tá bom? Quem puder, dá um like aí no vídeo, que isso vai ajudar a aumentar a atividade do alcance. Vocês sabem que o YouTube está bugado, é só com o engajamento de vocês que a gente consegue aumentar a atividade dos vídeos, tá bom? Obrigado por ter assistido, galerinha. Paz a todos.